Marcos Rocha pro Ronaldinho no meio campo, passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho. Marcos Rocha tá na direita, Ronaldinho entrou na área, levou pro pé direito, buscou o drible no canto! Gol! Ronaldinho! Aos 45 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho faz um golaço. O Atlético vira o jogo, dois para o Atlético, um pro Cruzeiro. Provoca o Ronaldinho, comemora o Ronaldinho Gaúcho, tá dois a um para o Atlético. Ele pegou a bola no meio campo e disparou, atrás dele, o Marcelo Oliveira, o Lucas Silva, ele entra na área, para, prende, busca o drible e toca de mansinho no canto, fora do alcance do Fábio. Por outro ângulo, a arrancada do Ronaldinho Gaúcho, que disposição! Aí abriu pro pé direito e mandou mansamente essa bola, saiu pra comemorar. Dois para o Atlético, um para o Cruzeiro. Um gol de Ronaldinho Gaúcho, daqueles velhos tempos.